Música Domingo tem pé na estrada aqui na Band e vocês vão ver com a gente Vamos tirar dúvidas do pessoal do trecho E hoje vocês vão ver o perfil do empresário transportador Raul Claveiro da Argentina Que faz as cordilheiras dos antes e a preocupação dele com seus motoristas Convite feito, vamos fazer raça e botar o pé na estrada? Bora! Música Música